Esquecer dos problemas e deixar os afazeres de lado não é uma tarefa fácil para algumas pessoas que na correria do dia a dia acabam não cuidando tanto de si. Mas que tal parar um pouco e se permitir sentar em uma espreguiçadeira, pôr um tapa-olhos e escaldar os pés na água morna com plantas medicinais? Então, tem dias que se desconectar e relaxar é preciso. E aqui no Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária, o MISMEC Projeto 4 Varas na Barra do Ceará em Fortaleza, isso é possível. Um projeto gratuito que tem o objetivo cuidar da saúde física e mental. Aqui, cada atividade é um complemento de cada uma. Então, a gente tem a massagem, aí vai para o resgate da autoestima, que o resgate da autoestima complementa com a terapia, a terapia complementa com a massagem, a massagem complementa com as danças circulares, a arte-terapia, né? E aí vai cada um complementando a outra, né? E a terapia comunitária que começou embaixo de um pé de cajueiro, hoje é referência mundial, auxiliando no resgate da autoestima e na cura do sofrimento do corpo e da alma. Por conta da pandemia da Covid-19, o projeto precisou se reinventar para continuar dando assistência ao público atendido pelo MISMEC 4 Varas. A gente acabou fazendo os atendimentos online, né? A gente começou a fazer as terapias comunitárias online, o resgate da autoestima também a gente estava fazendo através das redes sociais, né? E a gente tinha o retorno da comunidade através dos comentários que elas faziam, né? Pelas redes sociais. E quando a gente via que a necessidade realmente era muito grande, a gente pedia para que elas viessem para que a gente pudesse atender pessoalmente, né? Aqui você se conecta com a natureza logo na entrada e pode resgatar a autoestima, fazer terapia comunitária, escaldapés, massoterapia, ventosas, reiki e cuidados holísticos. A gente está vendo tudo na linha da medicina chinesa, certo? E tem tudo isso. E a gente faz na amnésia da pessoa para ver o tipo de cuidado que ela está precisando na hora, né? Está certo? Tem a ventosoterapia também, né? Que é a massa de instituição, né? Entendeu? Então é por isso que é feita essa anamnésia, até porque essa pessoa provém de outros males, né? Porque a ventosoterapia, por exemplo, ela não pode ser aplicada em quem tem que ser A, aquela coisa, né? Aí tem que ter muito cuidado, o máximo de cuidado. De paciente a cuidador, o terapeuta Igor sabe como esse espaço de transformação fez bem para a sua saúde. Antes do movimento eu me via uma pessoa muito acelerada, muito elétrica, por conta da rotina do trabalho a qual eu tinha, que era organizador de eventos. Hoje eu me vejo uma pessoa mais paciente, zelando mais pelo meu corpo, cuidando mais de mim, porque como diz a filosofia do professor Adalberto, é cuidando do outro que eu me cuido. É curando o outro que eu também me curo. Gabriele recebeu indicação de um amigo do projeto para tratar a ansiedade no Quatro Varas. É um lugar muito bom, que traz muita paz para a gente, traz uma leveza, é muito bom. Eu sempre gosto de estar vindo por aqui, sempre que eu posso. Um projeto pioneiro que atende a população de Fortaleza gratuitamente. Obrigado. 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 Obrigado.